Que a gente faça um propósito conosco mesmo, de estudarmos mais, de não perdermos nenhuma Porção, se você não puder estar nessa casa, não deixe de, naquela semana, junto com uma comunidade Presente no mundo inteiro, de estudar, se dedicar sobre a porção daquela semana São ensinamentos riquíssimos e que seja um ano, esse próximo ciclo de estudo Em que a gente realmente tenha esse compromisso conosco mesmo Que mais ganha com isso somos nós, ao estudarmos Bom, como dito, a porção vai de Gênesis 1 a 6, 8 Um pouquinho antes do dilúvio ali, quando Deus decide enviar o dilúvio A Raftarata em Isaías 42, versículo 5 a 43, 10 E a Brite e Radachá de Mateus 1, 1 até 2, 23 Bom, a porção, a porção das mais gigantescas da Torá É a que aborda o período maior, milhares de anos, milhões de anos Enfim, muito tempo compreendido nessa primeira porção da Torá Talvez seja a porção mais misteriosa de toda a Torá Mais controversa de toda a Torá E hoje eu vou ensinar para os irmãos Pedir licença aqui, Francisco Vou ensinar Sentalit hoje E logo mais eu explico porque a gente vai fazer esse estudo Sentalit Talvez porque ele esteja muito focado com os itens que a gente vai abordar Eu vou fazer uma abordagem diferente com vocês Quando a gente, há um, acho que está em quase dois anos aí Que a gente tem tido a oportunidade de estar com vocês Transmitindo algum ensino E no começo eu falei assim, ah, me sinto muito confortável Eu sou bombeiro militar de profissão Me sinto muito confortável quando eu dou aula para os bombeiros falando da profissão E foi um desafio novo quando a gente vem ensinar a Torá Por mais que a gente estivesse estudando, mas é uma abordagem diferente Hoje eu vou me arriscar em uma abordagem completamente diferente Tá bom? Por que eu falo uma abordagem completamente diferente? É, pouco eu vou trabalhar a Torá com vocês hoje Mas tem pouco mais de um ano também que eu tenho me dedicado a estudar, ler Assistir alguma coisa sobre o tema que a gente vai abordar hoje E a porção de Bereshit Talvez seja o momento mais adequado para a gente abordar esse tema Tá, que é o quê? Uma alternativa científica para a teoria do evolucionismo de Charles Darwin E qual é essa teoria, os seus principais fundamentos científicos? Então, exatamente porque a gente vai trabalhar pouco a Torá Hoje, o tempo não é problema O estudo vai ser rápido Eu peço licença para não colocar o talit Porque eu realmente quero apresentar um tema para vocês E de antemão eu já faço uma pergunta Até para saber onde que a gente vai e onde que não vai Eu fiz essa pergunta para várias pessoas Mas eu queria ouvir dos irmãos aqui Alguém já ouviu falar de uma teoria chamada design inteligente? Levanta a mão aí, né? Tá bom Legal Eu queria falar um pouquinho dessa teoria com vocês hoje Porque eu tive contato com ela há pouco mais de um ano E fui me debruçar e eu falei Poxa, esse assunto é bem legal, né? Esse assunto tem tudo a ver Encaixa bastante com aquilo que a gente acredita Com o que a gente vivencia Então, eu vou trabalhar um pouquinho esse tema com vocês E só um detalhe Eu pedi também para os adolescentes hoje Não irem para a sala de vocês Porque a gente vai falar numa linguagem aqui Num tema que é bem atual E que ele é frequentemente chocado A gente é chocado contra essa ideia Nos meios acadêmicos Quando a gente está na escola Por professores, faculdade, enfim Então, por isso eu pedi para vocês ficarem aqui Bom Existem algumas verdades Existem algumas verdades Que elas não são dadas por revelação E elas são princípios fundamentais Da nossa fé Isso um pouco ali Trazendo do judaísmo Do próprio cristianismo Que herdou alguns princípios Que foram dados por revelação E sem esses princípios Não faz o menor sentido Aquilo que a gente está fazendo E aquilo que a gente está vivendo Por exemplo, um princípio Desse presente do início ao fim da Bíblia Que a gente não pode abrir mão dele Que a gente entende que foi dado por revelação É um atributo de Deus É de que Deus ama toda a humanidade Um outro princípio da nossa fé Que a gente não pode abrir mão É que Exu veio em carne E que ele ressuscitou Um outro princípio Que Deus tirou o seu povo do Egito Com mão forte A gente não pode depender De provas científicas Históricas Arqueológicas Para falar assim Ah, então isso é verdade E minha fé é verdade A nossa fé Ela tem que estar baseada Em algumas revelações E alguns pontos dessas revelações Eles são inegociáveis E quem diz que ele é inegociável Não sou eu É Paulo Está aí um exemplo de Paulo Colocando algo que é inegociável Paulo lá Os primeiros Coríntios 15 e 14 Ele fala o seguinte E se Cristo não ressuscitou Logo é vã a nossa pregação E também é vã a nossa fé Então está aí um exemplo De que Aceitar essa revelação E acreditar no texto bíblico Se tiver textos Arqueológicos e históricos Beleza Mas a nossa fé Não pode ficar presa A descobertas arqueológicas De que Cristo ressuscitou Porque se a gente Se Cristo não ressuscitou É vã É vã Isso aqui Tudo que nós estamos fazendo Nessa mesma pegada Essa mesma linha Eu quero citar Maimonides É um Um sábio judeu Do século 10 11 Que ele coloca Alguns outros pontos Que eu quero colocar Para vocês Nessa mesma linha De que Algumas coisas Que foram dadas Por revelações Elas são inegociáveis Lá no Num livro dele Chamado Guia dos perplexos A parte 2 No capítulo 13 Ele fala o seguinte Ele vem trabalhando A ideia Então é aquela Que eu coloquei Entre parênteses Que crer Em um Deus Que é criador Então quando ele Diz respeito a isso Ele fala o seguinte É indubitavelmente Um dos princípios Fundamentais Da Torá de Moisés Nosso mestre E é o segundo Princípio Após a unidade De Deus Não cogites Nenhuma Outra ideia Então Para Maimonides Um grande Sábio judeu Que ajudou Ali a alinhar As bases Do judaísmo Até hoje Ele afirma Que Acreditar num Deus Criador Depois da unicidade De Deus É o grande Segundo princípio Da fé Não aceitar isso Não pode nem ser Cogitado E ele segue Numa outra afirmação Nesse mesmo Trecho Pois o objetivo De todo aquele Que segue a Torá De Moisés E de nosso pai Abraão Ou segue os seus caminhos É justamente Acreditar Que não há Absolutamente Nada de eternidade Exceto Deus Então O objetivo da Torá E daquele que segue Moisés Nosso pai Abraão É entender Que não existe Nada Nada de eterno Que não O próprio Deus Aí ele segue E a possibilidade Desse Deus Trazer o universo A existência Não se encontra Na categoria Do que é impossível Então Aceitar A existência De um Deus Criador Aceitar A ideia De que somente Deus é eterno E aceitar Que esse Deus eterno Criou o universo Não é algo impossível Ou seja Deus criar o universo É algo Plenamente possível É o objetivo De todo aquele Que segue a Torá E de que segue Os passos de Abraão Tá bom? Dito isso Eu faço Mais uma abordagem Tenho ouvido Alguns ensinarem Que é o seguinte Acreditar Entender Não é só acreditar Entender E perceber Que existe Um criador É uma questão De ciência Acreditar Em quem foi Esse criador Aí é uma questão De religião Uns vão achar Que foi Alá Outros vão achar Que foram Outros deuses Nós acreditamos Que é o eterno Deus de Abraão Isaac E Jacó Quem criou Quem projetou É uma questão De religião Eu vou tentar Mostrar pra vocês Hoje Que entender Que existe Um criador Um projetista Um designer É uma questão De lógica E de ciência E aqui A minha intenção Com vocês É abrir uma porta Nova Abrir uma porta Pra que os irmãos Possam pesquisar Estudar Enfim Conhecer Uma teoria Que nos é privada Apesar dela já ter Algumas décadas Eu mesmo Nunca ouvi isso Na escola E ela foi criada Enquanto eu ainda Estava lá No meu ginásio No meu ensino Fundamental A partir de agora E aí Por isso eu justifico Estacentalite A partir de agora Eu não toco mais Em assunto de bíblia Não trago mais Citações judaicas Nenhuma delas Todas as fontes Tá no final do texto Eu passo pra vocês Mas são todas fontes Seculares a partir de agora Tá bom? Bom Primeiro ponto O primeiro ponto É Eu vi um professor Uma vez Ensinando E ele falou uma coisa Que marcou minha vida Pra sempre Isso já tem uns 10 anos Que eu vi Quando ele ensinou isso Professor Adalto Lourenço Ele disse o seguinte Muitas teorias Nos são passadas Como sendo verdades Nós temos teorias Que nos são passadas Como sendo verdade Então muito daquilo Que a gente acredita São teorias Qual que é a diferença De uma teoria Pra uma verdade Uma teoria Porque a gente não tem certeza De que aquilo É dessa forma Uma teoria Que nos é passada Como sendo verdade É a teoria Do evolucionismo Então Charles Darwin Criou a teoria Do evolucionismo Há uns 150 anos atrás Acho que fez agora 150 E ele tinha um nível De conhecimento na época Ele tinha um nível De conhecimento De celular Os microscópicos Evoluíram tremendamente Nessas últimas décadas No último século E com base E com base na informação Que ele tinha Ele desenvolveu Uma teoria De lá pra cá Essa teoria Foi ganhando corpo Ela foi ganhando A simpatia Da comunidade acadêmica Da comunidade científica E hoje Essa teoria Nos é passada Como sendo Uma verdade Absoluta Inquestionável Que não cabe Questionamento Que não cabe Duvidar dela E quem duvida dela É taxado como Um lunático Um fanático Um religioso Alguém alienado Que segue Deus E só acredita Que alguém criou o universo Porque acredita na Bíblia E não é verdade A teoria de Darwin É uma teoria Não é uma verdade E é uma teoria Cheia de falhas Meu objetivo hoje Não é apontar Essas falhas Nas teorias de Darwin Até porque eu conheço E conheço elas Superficialmente Mas Nas fontes aqui Se vocês quiserem Pesquisar depois A gente vai ver Que é uma teoria Que existe Bastante falha A questão é a seguinte Por que que ela É tão aceita E ela é tão passada Porque a ciência Hoje Ela parte do princípio Que matéria É tudo Matéria Matéria Coisa física É tudo Que sempre existiu É tudo que existe E é tudo que existirá Qualquer coisa Diferente de matéria Qualquer coisa Diferente daquilo Que eles conseguem provar É descartado E não se leva Não existe a menor possibilidade De que exista Então quando A ciência Hoje A comunidade científica Adota Essa ideia De que Matéria É tudo que existe Existiu E que vai existir Acreditar Em um ser Que está Além da matéria Não é nem cabível De discussão E quando eles colocam Que não é nem cabível De discussão A gente passa Pelos bancos Das escolas E das universidades Se quer Tendo contato Com uma teoria Que vai além Do que é matéria E o que é pior Quem Tenta Buscar Entender Essa teoria Como eu disse É rapidamente Taxado De religioso Rapidamente Taxado De lunático É excluído É colocado de canto Mas enfim Darwin E o evolucionismo O que Darwin Enunciou É uma teoria E uma teoria Cheia de falhas Tem coisas legais Tem coisas que Realmente Tendem A ter acontecido Mas Longe de ser Aquilo que Darwin Quando escreveu O principal livro dele A origem das espécies Ele falou assim O tempo E os registros Fósseis Vão provar Que essa teoria Está certa Mas o que aconteceu Nessas últimas décadas Foi exatamente O contrário A falta De evidências E é o que eu quero Colocar agora A falta De evidências Para confirmar A teoria Do evolucionismo Tal qual Darwin Colocou É o principal Motivo Para se Desacreditar Da própria teoria Do Darwin Sim O Rabino Marcela Fala muito isso O Marcelo Miranda Guimarães Do MES Ele viveu Bastante tempo No meio de engenheiros E ele falava assim Você acreditar Na teoria Do evolucionismo Tal qual Darwin Colocou É uma questão De fé Tão grande Tão grande Que eu não tenho Fé suficiente Para conseguir acreditar No evolucionismo Vou contar duas histórias Para vocês A gente vai falar Sobre a melhor Inferência Vou contar duas Duas histórias O tempo permite Imagina Que você chegou Em casa E A casa toda Fechada Tudo certinho A janela Estava aberta Só a janela Da casa No segundo andar Da sua casa A janela Está aberta Mas a casa Está plenamente Em ordem Aí você encontra Um bolo Em cima da mesa Quando você encontra Aquele bolo Em cima da mesa Tem duas possibilidades Daquele bolo Ter aparecido Uma possibilidade É que a sua mãe Tem a chave Da sua casa Foi lá Gentilmente Você trabalhando fora Sai cedo Seis e meia Você já está na rua Chega em casa Oito, nove horas da noite Sua mãe foi lá Deu uma ajeitadinha Na casa Preparou um bolo Deixou em cima Da mesa Para você E Está lá É uma possibilidade Sua mãe ter feito isso É uma possibilidade Dá para a gente aceitar E inferir Que poxa Eu saí de casa Não tinha bolo Agora tem um bolo Em cima da mesa Minha mãe pode ter feito Esse bolo para mim Ela tem a chave De vez em quando Ela vem aqui em casa mesmo Faz alguma coisa Arruma Ótimo Essa é uma possibilidade Daquele bolo Ter aparecido lá Outra possibilidade Para esse bolo Ter aparecido lá Próximo da sua casa Tem um supermercado E As pessoas fazem compras E esse supermercado Coloca aquelas compras Num caminhão Para fazer entrega E aconteceu Que quando esse caminhão Estava indo fazer entrega Bem na frente Da portaria Do seu prédio O motorista Perdeu o controle Do caminhão E colidiu esse caminhão Com um poste Na hora que ele colidiu Esse caminhão Com um poste Ele colidiu Com uma velocidade Tal que o caminhão Se incendiou Na hora que o caminhão Se incendiou Teve uma explosão Essa explosão Fez com que Coincidentemente Lá dentro Naquele caminhão De entrega Tinha um saco de trigo Estava lá dentro do caminhão Tinha Porroial Também estava presente No caminhão Tinha chocolate Tinha açúcar Tinha um pouco de leite E quando o caminhão Bateu Esses O caminhão capotou Né? Tombou de lado Os ingredientes Se misturaram E no que esses ingredientes Se misturaram Ainda assim Tá aí O ingrediente misturou Vamos lá Quando o caminhão Pegou fogo Assou o bolo E foi No tempo certo Bom Não queimou Mas assou o bolo Enquanto o caminhão Estava pegando fogo O bolo estava assando E aconteceu Que na sequência De que o bolo Assou O caminhão Explodiu Afinal de contas Ele estava pegando fogo Como a janela Da sua sala Estava aberta Acalhou Do bolo Que tinha sido Misturado e feito E assado Ele pulou Para cima Da sua mesa Eu não sei ainda De onde apareceu O tabuleiro Mas em algum momento A gente vai descobrir Não Francisco A ciência vai evoluir E em algum momento Nós vamos descobrir De onde apareceu O tabuleiro Mas ele apareceu É uma história Famosa essa Eu vou contar uma outra No mesmo esquema Antes da gente falar Da melhor inferência Eu sou perito De incêndio Uma das minhas funções Após Ter um incêndio Após que Acaba o incêndio É ir lá Buscar os indícios Para tentar descobrir A causa E a origem Desse incêndio Entre outras coisas Causa, origem É forma de propagação Mas é Você chega na cena Do incêndio Depois que o incêndio Já apagou E no meio Daqueles destroços Você precisa Inferir Qual é a causa Eu não estou lá Eu não estava lá Quando começou o incêndio A maioria das vezes Eu não estava lá Durante o incêndio E nem quando o incêndio Foi combatido Mas eu vou lá E com aquilo Que eu consigo enxergar Eu vou inferir Pela causa do incêndio Vou contar outra história Para vocês Cheguei em casa Cheguei em casa A porta estava aberta E eu sempre fecho A porta da minha casa Olhei em cima da mesa Tinha um bolo Mas o bolo estava comido Dessa vez Tinha um bolo comido Tinha um quadro No chão Atrás desse quadro Eu tenho um cofre Escondido na parede O cofre estava aberto Lá dentro desse cofre Eu guardo umas notas De euro e de dólar Guardo lá também Algumas memórias minhas Da infância Umas cartas Alguma coisa que tenha Um valor sentimental para mim Algumas fotos antigas Eu guardo dentro desse cofre Quando eu olho para esse cofre As cartas As minhas lembranças Estão lá Mas os dólares Que eu guardo Dentro do cofre Não estavam lá O bolo Que eu costumo Deixar dentro do forno Estava em cima da mesa E estava comido E a porta estava aberta Eu tenho certeza Que aconteceu o que Na minha casa Gente Eu fui roubado Eu fui roubado A porta estava aberta Eu tinha deixado ela trancada O bolo estava no forno Está em cima da mesa E está comido O quadro que era Para estar na parede Está no chão Eu posso entender Que bateu um vento Que eu esqueci A porta aberta Bateu um vento Derrubou o quadro De alguma forma Deu um curto circuito E o cofre Que é eletrônico Recebeu ali Aquela carga magnética E deu um tilt E ele abriu a porta Continuou ventando Esse mesmo vento Levou as minhas notas De dólares pela janela O bolo Foi lá Um gato Entrou E comeu Um pedaço do bolo Então veja bem Qualquer um Que se depara Com essa cena Ele é obrigado A inferir Sobre Duas possibilidades Ou aquilo Foi um evento Natural Ou aquilo Foi obra De uma mente Pensante Alguém foi lá E executou Uma determinada obra E daí Entende-se Que existem Duas possibilidades Para a criação Da vida E do universo A teoria do evolucionismo Ela defende Que a vida Foi criada O Darwin Defende isso No seu livro Por processos naturais Não guiados O que é isso? Uma sucessão De coincidências Não guiadas Ou seja Ninguém dirigiu Aquilo ali E tudo isso Deu origem Ao universo Que nós conhecemos E a vida Como nós conhecemos hoje Ao longo De milhões Milhões E milhões E milhões De anos Uma outra teoria Que é a que a gente vai trabalhar agora Ela defende Que tudo isso é fruto De uma mente inteligente Observa que não se fala Quando se fala Da teoria do design inteligente Não se fala Que é de Deus Isso não sou eu Isso é as fontes Que depois eu coloco Para vocês A teoria do design inteligente Ela contrapõe Essa ideia De que a vida E o universo Foi criado por processos naturais Não guiados E coloca para a gente Que a vida é fonte De uma mente inteligente Qual é essa mente? Aí é outra história Que a gente não entra Vamos um pouquinho mais Nessa inferência Aí Sobre melhor inferência Não sei se vocês já viram Essa pedra aí Ela caiu já No início dos anos 2000 Ela chama o velho homem da montanha Tirei a foto da internet Lá nos Estados Unidos Em Hampshire Daí Eu acho que a gente consegue perceber Parece Parece o que isso aqui gente? Parece um rosto Não parece? Tem o nome de O velho homem da montanha Quando a gente olha Para essa pedra A gente consegue perceber Que parece um rosto Parece uma forma humana Tá certo? Mas é fácil Inferir De que isso aí Como surgiu Essa pedra É fácil inferir De que Foi um processo natural Confere? Você olha para a pedra Você vê Ela tem uma forma Ela tem uma forma De um rosto humano Mas é plenamente possível A gente Ao olhar A gente consegue naturalmente Perceber Que não Caiu Blocos foram se soltando Intempéries E desenharam Isso daí É fácil aceitar De que isso aí É um processo natural É um processo natural E não guiado Aleatório Quando eu olho Essas pedras aí Quem são aí Os quatro presidentes Lá nos Estados Unidos Lá na Dakota do Sul Monte Rushmore Na Dakota do Sul Imediatamente A gente reconhece O que aí Gente A presença De uma mente inteligente Que criou Isso Alguém desenhou Isso daí Alguém projetou Isso daí A conclusão É inevitável É nesse momento Que a gente precisa E a ciência Deveria fazer O mesmo Optar pela melhor Inferência Igual a história Do bolo Eu tenho duas possibilidades Isso é fruto De um processo Natural Não guiado Ou isso é fruto De um processo De uma mente inteligente Quando eu me deparo Quando eu me deparo Com Dois objetos Diferentes Duas formas De seres De coisas Diferentes Em algum momento Eu preciso inferir Qual é Fazer Qual é a melhor Inferência Perceber se Indica mais Para uma mente inteligente Trabalhando Ou se aquilo Indica mais Para um processo Natural Não guiado Aí a gente Tem duas pedras Duas pedras Encontradas Em escavação Arqueológica Eu pergunto Para vocês Qual delas Parece Que tem Um projeto Por trás dela Isso são Escavações Arqueológicas Bem antigas O que isso aqui Lembra para a gente Isso é Uma Ponta De flecha Isso é uma Ponta de flecha Os arqueólogos Quando cavam Eles vão encontrando Essas pedras aqui E eles não tem dúvida Nenhuma De que isso não é nada De que isso é uma pedra Quando eles se deparam Com uma pedra Dessa Tem um furo Aqui atrás Tem uma forma Feita para enganchar Na carne Ela está Afiada E apontada Nenhum arqueólogo Tem dúvida De que esta pedra Possui um projeto Possui um design E ela não é fruto do acaso Esta pedra É fruto do acaso Esta Bateu o olho O cientista sabe dizer Que ó Isso é uma ponta de lança Isso tem um projeto Isso tem um design 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 é projeto Em inglês Isso tem um design Isso tem um peso Adequado Isso tem uma forma Para encaixar Numa madeira Isso tem uma forma E uma afiação Para poder entrar E agarrar na carne Isso Não é fruto do acaso Isso Tem um projeto Tem um design Por trás disso Daí Existe uma palavrinha Que eu quero introduzir Aqui nesse bate-papo Rápido com vocês Aquilo que tem um projeto Tem um propósito Aquilo que tem um projeto Tem um propósito A gente ao olhar Uma ponta de lança A gente consegue imaginar Que tem um propósito Aquilo tem um objetivo Aquilo serve Para alguma coisa Aquilo tem uma função A ser desempenhada Vamos guardar isso daí Deixa eu ler com vocês O que é o design? Design é a organização Intencional Ou inventiva De peças Ou detalhes Nós inferimos design Sempre que as peças Parecem organizadas Para realizar uma função Ou seja Quando as partes Estão arranjadas Para cumprirem Uma função determinada Quanto mais peças Nós temos Quanto mais arranjos Existirem Existem entre essas peças Mais se acredita Que houve um design Um processo Ou seja Quanto mais complexo É um Um Determinado objeto Mais você acredita Que aquilo Tem um design Que tem alguém Que projetou Aquilo por trás Tem um bichinho aí Chamado Isos Isos Coleopatros Você acha É foto da internet A escala aqui Um milímetro Então um bichinho De dois milímetros Dois milímetros O bichinho Ele salta Muito alto Para o tamanho dele Ele salta Mais de um metro Ele salta Numa velocidade Numa aceleração Tremenda Que o nosso corpo Não aguentaria A gente não consegue Lançar um foguete Com a aceleração Que esse bichinho Salta Para ele saltar Do jeito Que ele salta Você precisa De um Mecanismo Muito poderoso Para conseguir Fazer ele saltar E o mecanismo É esse daí Essa é uma visão De 20 microns No nível Microscópico Né Isso Essas engrenagens Aqui Elas estão aqui Ó Na Na patinha Deles É Na patinha Deles Essas engrenagens Elas só se juntam Quando ele Precisa pular Em algum momento Da vida dele Essas engrenagens Deixam de existir Aí Eu pergunto Para vocês Algumas coisas Parece que tem um projeto Isso daqui Ou parece fruto Do acaso Como um bichinho Desse Como uma engrenagem Dessa Poderia funcionar Sem um dente Desse Sem um dente Desse daí Essa engrenagem Não funciona E a gente consegue Ao olhar Nitidamente A gente vê Que tem um projeto Opa Isso aqui foi feito Para funcionar Perfeitamente Esse é um pequeno Exemplo De dezenas E milhares E milhares De exemplos Que a gente consegue achar Na vida Na vida De maneira geral Então aí Eu enuncio Para vocês Essa teoria Volto a dizer Qual que é a minha intenção Eu quero abrir uma porta Para vocês Quando eu perguntei Quem conheceu E já ouviu falar Do design inteligente Eu vi três mãos levantadas Então assim Eu acho interessante A gente procurar Entender um pouco mais O que é Essa teoria Que é uma teoria De novos Por que ela é uma teoria? Porque a gente não consegue provar A gente não consegue provar É uma teoria A teoria do design inteligente Defende que o universo Foi criado pronto E funcionando De uma só vez E com um propósito Basicamente Isso é o que acredita Os teóricos Do design inteligente O universo Foi criado pronto De uma só vez No sentido De que Não um dia Não estalar de dedos Mas as coisas Elas foram criadas Da forma Basicamente Da forma Como A gente as vê Hoje A vida No formato Que a gente as vê Talvez não os seres Mas Os elementos químicos Como o são Hoje Os átomos Como já o são As células Como elas já o são Então É claro que Formas de vida Podem ter aparecido Podem não Apareceram Sumiram Animais foram extintos Outros surgiram Mas A vida foi criada Pronta Em contrapartida A gente tem A ideia Do darwinismo Que defende Que a criação Do universo E da vida A partir de processos Lentos Graduais E sucessivos E processos Naturais Não guiados Aqui eu faço Um parêntese A gente tem Uma tendência E uma Uma vontade Tremenda De tentar encaixar A nossa fé Com Darwin Não Eu não sou tão idiota Assim Darwin é cientista Faz sentido O que ele falou Mas eu também Não posso abrir mão De que Deus criou o mundo Porque isso é base Da minha fé E aí a gente Tenta encaixar A nossa fé No darwinismo Que é uma outra teoria Que se diz Evolucionismo teísta Algo como se Não Tá bom Deus usou o Big Bang Para criar o universo E depois que o universo Estava criado Deus foi guiando As coisas Para que se formassem A vida E ele foi conduzindo A evolução Você pode até acreditar Nisso Ou não Não é Não emita opinião Sobre isso Mas eu digo Para vocês o seguinte Todos os teóricos Que eu conheci Do design inteligente Eles refutam Essa ideia Assim como Os teóricos Darwinistas Porque Segundo O que Darwin escreveu No principal livro dele Foi origem das espécies A evolução Não podia ser guiada Se a evolução Fosse guiada Não seria Um processo Aleatório E isso Jogaria por terra A teoria dele Então quando a gente Tenta juntar Que Deus Guiou A evolução Isso não é aceito Nem pelos Darwinistas Porque defendem Que a evolução Depende de um processo Não guiado E pelos teóricos Do design inteligente Que falam assim Se Deus Escolheu O Big Bang E a evolução Para criar as coisas Como a gente conhece hoje Ele escolheu errado Porque a teoria Não fecha A teoria Não bate Então assim É só um adendo Para colocar Porque tem uma tentação Enorme Não Deus que conduziu Ali a evolução No meio Científico Isso é rechaçado Pelos dois lados Não é uma Teoria aceita Porque não fecha Tanto um lado Quanto o outro Refuta isso daí Existem basicamente Na teoria do design inteligente Três princípios O primeiro deles É esse que eu vim Trabalhando com vocês Sobre a Sobre a A aparência De um design A criação E o universo Aponta Para um projetista Alguém projetou Isso daí Uma outra Pilar Dessa teoria Do design inteligente Ele chama de Complexidade Irredutível São três A segunda delas É a complexidade Irredutível O que eles chamam De complexidade Irredutível Usa-se O exemplo Da ratoeira Você tem uma ratoeira Ela tem uma mola Ela tem um ganchinho Que trava essa mola Ela tem aqui O lugar onde você Coloca o queijo Que na hora que Sai esse peso Libera a trava E a E a Esse ferrolhozinho Trava na cabeça Do rato O que é Complexidade Irredutível Qualquer parte Dessa ratoeira Que você Retirar Essa ratoeira Para de funcionar Você não consegue Pegar um rato Com Faltando Qualquer uma Daquelas partes Da ratoeira Se faltar A base Não funciona Se faltar Uma mola Não funciona Se essa mola Estiver descalibrada Não funciona Se o Ganho Não 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 funciona Não funciona Ou seja Você não pode Tirar nada Nenhuma dessas partes Da ratoeira Para que ela funcione Qualquer parte Dessa que você Retirar Ela para de funcionar A isso Essa teoria Chama de Complexidade Irredutível E ele aponta para a natureza dezenas e dezenas, tanto no universo quanto na vida Dezenas e dezenas de sistemas de complexidade irredutível O que mais aparece é o exemplo do tal do flagelo bacteriano O que é isso aqui? É uma bactéria Uma dentre milhares tipos de bactéria que existe O flagelo bacteriano é o rabinho dela aqui, né? A soma ali no branco, mas enfim É o rabinho, aquele rabinho dela lá é o flagelo bacteriano Isso é microscópico, isso é muito pequeno Isso na época de Darwin mal se via, se via alguma coisinha se mexendo Hoje a gente consegue enxergar essa estrutura aqui, ó Tá vendo essa estrutura de onde sai o flagelo, o motozinho da bactéria? Ela tá aqui num desenho esquemático Quando a gente olha esse desenho esquemático Eu não sou engenheiro mecânico, tem algum engenheiro mecânico aí? Mecânico Ele consegue identificar claramente as partes de um rotor De um motor como ele funciona hoje Uma turbina hoje funciona, uma turbina feita lá de um avião, uma turbina que gera energia Ela funciona exatamente aos moldes do que é o flagelo bacteriano Da forma como o flagelo bacteriano produz movimento Então você tem membranas que lubrificam Você tem anilhas Você tem um conjunto que roda pra um lado e que transmite força pro outro Que gera propulsão E aí se você for olhar A quantidade de movimento, a versatilidade que este motor tem O ser humano ainda não conseguiu produzir um motor com tamanho e eficiência que o flagelo bacteriano tem A gente copia Depois a gente descobriu que é igual Mas a gente copia a estrutura Mas nenhum motor feito pelo ser humano consegue fazer as coisas que o flagelo bacteriano faz Com a mesma estrutura dos motores que nós temos hoje Quer seja na velocidade de rotação E na velocidade, principalmente na velocidade de inversão dessa rotação No tipo de movimento que ele faz Na aceleração que dá e na desaceleração Então são coisas que A teoria do design inteligente define isso como irredutível É altamente complexo Ou seja, infere a ideia de que Alguém teve que projetar isso daí Isso aí não surge por um acaso E também a ideia de que Qualquer parte dessa Qualquer parte pequenininha desse flagelo bacteriano Que deixar de funcionar O que que acontece com esse flagelo? Ele para de funcionar Não tem como Assim como a ratoeira A complexidade desse flagelo é irredutível Tá bom? Opa! A terceira e última característica Que essa teoria define É a chamada antevidência Antevidência O que que é antevidência? É a faculdade de antever A possibilidade A habilidade de antever De ver o que vai acontecer lá na frente E resolver este problema O universo E a vida Ela também está recheada De exemplos de antevidência Aqui está um exemplo só de antevidência Para vocês Na vida O que que é isso aí É um óvulo Sendo fecundado A gente sabe que Cada óvulo Ele é fecundado Apenas Por um espermatozoide E o que que acontece Se dois espermatozoides Fecundarem Um mesmo óvulo? Gêmeos? Não é gêmeos Eu escutei Eu escutei Nas coisas que eu estava lendo Há mais tempo Que são coisas um pouco mais antigas De alguns anos atrás Falando que Gera tumor E que morre O óvulo morre E pode gerar tumor Coincidentemente Eu li que este ano A ciência encontrou O segundo caso O segundo caso De que essa gestação Deu certo Que gerou gêmeos Que foi para frente O segundo caso Na história E o primeiro Identificado Ainda no No ventre Da mãe Porque o outro Tinha sido identificado Posteriormente Lá de gêmeos Via de regra Essa gestação De um óvulo Que é fecundado Por dois espermatozoides Ela não vai para frente Em 99.999999 Nós somos 7 bilhões De habitantes aí Encontraram o segundo caso Em que isso Essa fecundação Deu certo Porque via de regra Este óvulo Ele morre Ele não avança O processo de formação De gêmeos É diferente Ou você tem dois óvulos Aí são fecundados Por espermatozoides Diferentes Ou você No processo de divisão celular Depois da fecundação Ele se divide E acaba aí Criando gêmeos Mas via de regra Um óvulo Que é fecundado Por mais de um Espermatozoide Ele não vai para frente E o que aconteceria Aí a antevidência Se no processo De fecundação Dos óvulos Sempre entrassem Dois óvulos A gente já estava extinto Num processo De antevidência Que fala assim Opa Nunca um óvulo Pode ser É Fecundado por dois espermatozoides Eu lanço Um outro Eu projetista Lanço um outro mecanismo Que vai fazer o que? Na hora que entrar Um espermatozoide no óvulo Desencadeia Um monte de reação Em cadeia E o óvulo Cria uma casca Que nenhum espermatozoide Consegue entrar Então esse é um processo De antevidência Que quem projetou Isso daí Falou assim Opa Eu tenho que dar um jeito De não entrar Dois espermatozoides Senão isso não vai para frente Aí esse processo É chamado de antevidência E a vida De novo Está cheia Desses processos De antevidência Que eu não conheço Praticamente nenhum E por isso que eu vou botar Aqui algumas referências Para quem quiser pesquisar Um último slide Para a gente falar ainda De antevidência Existem Aí agora Saindo um pouco Da questão da vida Existe Um desses cientistas O Marcos Eberle Ele fala que Pelo menos 1.200 condições Únicas No planeta Terra Para que a gente Conseguisse ter vida Aqui na Terra Pelo menos 1.200 condições Únicas Uma delas é O campo magnético O campo magnético O campo magnético da Terra Aquilo que orienta As nossas bússolas Ele é formado Ele é formado Por uma liga De ferro e níquel Sólida Que está no núcleo da Terra Que aquilo gira Lubrificado Por uma liga De ferro E níquel E níquel Fluido É que produz O campo magnético Na Terra E para que serve Esse campo magnético Essa liga misteriosa Que fica líquida Quando bota pressão Mas quando bota mais pressão Ela solidifica Para que serve isso Existe um 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 fenômeno Chamado de ventos solares Então A despeito do fato Da Terra Estar na distância Exata do Sol Próximo dos planetas Exatos Rodando No 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 Com velocidade exata Que permite as marés Ficarem do jeito que estão Que permite os ventos Do jeito que a gente está Que gira num tempo Adequado Para esquentar De dia E esfriar de noite Mas manter a coisa Mais ou menos estável Que permite As estações do ano Como a gente conhece Então não está sempre frio E nem sempre quente Isso equilibra O ecossistema De maneira geral Além de todas essas coisas O Sol Ele emite Os ventos solares Que é basicamente Radiação Se Esses ventos solares Que é radiação Colidissem Com formas de vida O que faria com essa forma de vida Na hora Extinguiria A forma de vida Como ela é Como a gente conhece hoje Ela não subsiste A exposição Desses ventos solares E é exatamente o que Que afasta Os ventos solares Do planeta Terra O campo magnético Da Terra Que é gerado Por essa esfera No núcleo da Terra Que vai girando Então ao olhar Isso daí É É É muito difícil Você falar assim Ninguém previu isso Isso é fruto do acaso Eu estou falando difícil Para pegar leve Porque eu acho impossível Assim como outros teóricos Que isso tenha sido Fruto do acaso E de que isso não tenha sido Devidamente projetado Por alguém Que anteviu um problema E falou Opa Como é que eu vou resolver Esse problema E acha ali Umas soluções De engenharias Magníficas Que a gente nem consegue entender E boa parte delas A gente nem conhece Ainda Bom Eu compartilhei Com os irmãos aí Eu vou deixar Três autores Com vocês Esses dois primeiros Doutor Adalto Lourenço Ele é Ele é Físico O Marcos Eberle É um químico O Michael Birri Eu não sei a formação dele Mas ele é o autor Da teoria do design inteligente Ele foi o primeiro Que anunciou A teoria do design inteligente Ainda na década de 90 Aqui tem o link De quatro vídeos São Algumas palestras deles Mas assim Em cada uma delas Você vai ver Que na verdade São seminários Então se você clicar Buscar uma palestra dessa Ela vai te abrir Outra dúzia de palestras Tá bom Que fazem parte Desses seminários Que eles fazem aí Mesmo o do Michael Birri Que está em inglês Mas tem traduções Às vezes tem tradução simultânea Às vezes tem Tem Legenda Tá bom Eu mandei hoje de manhã No grupo da congregação Para facilitar aí O acesso De vocês A esses vídeos Existem três livros Tem um pouco mais Cada autor desse aí Tem outros livros Eu coloquei três Porque vocês gravam O nome dos autores Mas são três livros Eu já tive contato Com dois deles Um eu ainda não tive Mas são dos três mesmos autores O Como Tudo Começou A Caixa Preta de Darwin Esse A Caixa Preta de Darwin Foi o que o Michael Birri Enunciou a teoria do design inteligente Para o mundo Ele usou esse livro Para apresentar a teoria Do design inteligente Encerro Com Uma frase aqui De Luiz Pastor Um Um cientista Altamente renomado Já morreu Né? Obviamente Alguns anos atrás Aí E ele Enunciou a seguinte frase Um pouco de ciência Nos afasta de Deus Muita Nos aproxima Um pouco de ciência Nos afasta de Deus Muito nos aproxima E aí eu falo isso Olhando para vocês Galera aí atrás Os meninos aí Ó Às vezes A gente se encanta Com Pseudo-cientistas Ou cientistas de verdade Mas de certa forma Limitados Ou limitados Pela pouca ciência Ou limitados Porque optaram Por É Não enxergar Nada além de matéria Nesse mundo E forças As forças elementares Né? Nuclear Gravitacional E Nuclear gravitacional E magnética Eles são limitados E às vezes A gente olha Para essas pessoas E se encanta De uma maneira E abre mão De enxergar Que pessoas Cientificamente Muito maiores Muito mais sóbrias E muito mais expressivas Para a humanidade Tal qual Luiz Pastor Ele afirma Que pouca ciência Nos afasta de Deus Mas muita Nos aproxima Então Sejam cautelosos E Em dar tanto crédito Alguns professores Que optaram Por Não enxergar Nada Além de Matéria E forças Elementares Do universo Lucas Deixa eu só fazer um Adendo aqui Do seu ensino Eu falo que Estudar esses temas Irmãos O Lucas está ensinando A Bíblia Não Ele está ensinando A Torá Enfatizando ele ali Ele falou Da evolução Da criação Da sua complexidade Do mundo Da forma perfeita Como ele foi criado E estabelecido E nós precisamos Aprender a andar nesse campo Eu estou estudando Um livro Do Augusto Cury Que ele fala Sobre Um psiquiatra Que estudou A mente de Exua De forma psicológica Se não me engano É o homem mais feliz do mundo O nome do livro E como que A gente pode adentrar Num campo da ciência Que pode nos ajudar De forma espiritual Não que isso seja necessário Para ratificar Nossa fé Mas isso vai dando Mais corpo E estrutura Para que a nossa fé Venha a ser cada vez mais Presente no nosso cotidiano E eu acho que é isso Com o Hashem Nós vamos aprendendo Com o tempo E principalmente Se jovens e adolescentes Que encontram Essa visão acadêmica E tendem A sair Do campo Da vivência espiritual E entrar só No campo científico Que pode ser proveitoso Se você tiver A sua fé fortalecida Eu acho que isso é Isso é muito bom Para nós Como eu disse A minha intenção Com vocês Era abrir uma porta Hoje Abrir uma porta Para que a gente Mais gente conheça Essa teoria Do design inteligente Que ela Se não me engano A primeira edição Daquele A Caixa Preta De Darwin É de 95 Se eu não estou enganado Então você vê Que tem vários anos E a gente Continua se negando A gente que eu falo Como sociedade Academicamente A gente continua Se negando A apresentar Essa teoria Que me parece Muito coerente Muito mais coerente Até do que Com a teoria de Darwin Que nos é passada Constantemente Como sendo Uma certeza E fecho Então aí Com o que seria O resumo Que segura E embasa O tripé Que embasa Essa teoria Do designer Inteligente É o nome da teoria É a TDI Teoria do designer Inteligente Evidências para a presença De um designer Que é a evidência Para a existência De um projetista A complexidade Redutível Da vida E do universo A da vida Expressa lá No flagelo bacteriano E a do universo No campo magnético Lembrando que Esse é um exemplo Que quanto mais A ciência avança Olha só Quanto mais A ciência avança Mais a ciência Encontra Mecanismos de complexidade Redutível E mais a ciência Encontra Antevidência No universo E na vida Incrivelmente Ela se nega E continua Se negando Ano após ano A aceitar A existência De um design Então Os mecanismos De complexidade Irredutível E os mecanismos De antevidência Amém? Está aí A porta está aberta A internet E os livros Nos permitem Estudar muito mais Do que a gente podia Antigamente Tá bom? Obrigado Shabbat shalom A todos Tchau 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 Tchau